Olá pessoal, Deus abençoe. Estou aqui exatamente na onde Jesus foi sepultado. Esse local foi ofertado a Jesus por José de Arimatéia. José de Arimatéia entregou com oferta a Jesus essa tumba. Então Jesus foi sepultado nesse local, vou mostrar pra você agora. E no terceiro dia ele ressuscitou. Então, eu quero profetizar na tua vida algo sobrenatural. Assim como José de Arimatéia, ele ofertou essa tumba pra Jesus. E o sacrifício dele ressuscitou o Filho de Deus. Eu quero profetizar que os teus sonhos, que os teus projetos, todos vão ressuscitar. Se você sonha ter sua casa, você vai ter sua casa. Se você sonha em ver a tua família convertida, cheia do Espírito Santo, você terá a tua família convertida e cheia do Espírito Santo. Se você sonha de ver os teus filhos libertos da droga, da bebida, não importa. Haverá uma manifestação da parte do Senhor na tua casa e na tua família. Eu quero profetizar desse lugar, onde aconteceu o maior milagre do mundo, o maior milagre do mundo, vai acontecer também na tua casa. Vai acontecer na tua família, vai acontecer em todas as áreas da tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Tchau.